Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações de 2 de julho de 2019, tá aqui o nosso ministro Sérgio Moro, né? E dessa vez, o que todo mundo estava esperando, né? O show de Maria do Rosário, mais conhecida como Maria do Bugá, ou Vivi, enfim. Bom, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperte-se nas notificações e vamos a mais uma papagaiada vergonhosa dessa deputada que não tem jeito, gente. Se inscreve lá, vamos lá, vamos à matéria, rapidão aqui. O Rosário dá showzinho, insulta Sérgio Moro e é repreendida pelo ministro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa nesta terça-feira, 02, de uma audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre as supostas mensagens trocadas entre ele e os procuradores da Operação Lava Jato, divulgada desde junho pelo site The Intercept. Durante a fala da deputada federal Maria do Rosário, PTRS, a petista exigiu, bichinha é brava, hein? Respondesse suas respostas olhando em seus olhos. Maria ainda proferiu alguns insultos ao ex-juiz e ainda pediu que Moro respondesse com dignidade as suas perguntas, né? Brincadeira o negócio disso, né? Bom, pula aqui, vamos pular essa propaganda chata. Deixa eu descer mais um pouquinho. Aqui, ó. Eu quero que o senhor me olhe nos olhos. É importante, eu desconfio de quem baixa a cabeça. Eu acho que ela queria hipnotizar ele, não? Será? O senhor envenenou a árvore desse processo. Instruiu de forma irregular, parcial e moral corrupta. E encolou-o com o Ministério Público. Esse processo contra o Lula, afirmou a deputada. Em resposta, Moro declarou, tratei vossa excelência com urbanidade. Peço que seja tratado com a devida urbanidade. A imunidade protege contra ofensas, mas acho que elas deveriam ser evitadas. Maria do Rosário, sendo hipócrita, como sempre, nós vamos usar o vídeo aqui pra vocês verem. Deixa eu arrumar aqui. Peraí que eu tenho que aumentar o controle. Tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e já. A imunidade parlamentar protege de ofensas, mas eu acho que elas deveriam ser evitadas. Por favor, deputado, a palavra está assegurada ao ministro para se restituir o minuto e vinte do ministro para que possa terminar suas colocações nesse momento. Então, restituir o minuto e vinte ao ministro. Deputado, não cabe em questão de ordem? Não cabe nesse momento. Vamos deixar o ministro terminar de falar e depois chegar a comparação. Um minuto e vinte, por favor. Um minuto e vinte, por favor. Qual artigo, deputado? Não, não é um artigo. Depois, falando que está assegurada ao ministro, um minuto e vinte. O ministro Sérgio Buarque faz as últimas concessões. Eu, no artigo 255, que trata da audiência pública e do comparecimento de ministros, eu sou uma parlamentar dedicada, você nem já sabe, eu conheço o regimento, está definido que o convidado tratará do tema perguntado e, ao tratar do tema, responderá as questões. Eu, quando trago isso ao senhor presidente, para que fale ao que se encontra ministro até esse momento, o senhor tome a seguinte providência, que, pelo menos, se ele não quiser responder, ele diga que não quer. Porque, simplesmente, desconsiderar... Deputado, isso aí já não é mais questão de ordem. Não, 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 não confere, não confere. Eu não vou permitir que comece a obstrução durante a unção. Não deixar o ministro terminar de falar, passar aos outros oradores que vão utilizar a palavra. Então, a palavra está com o ministro Sérgio Buarque por um minuto e vinte para concluir a sua fala. Não vou permitir que suspeito que já não... Eu fui convidado para falar sobre supostas mensagens hackeadas. Existe alguma mensagem hackeada relativamente àquela data apresentada? Não. Então, a vossa excelência está fugindo do debate. Ui! A decisão que eu tomei na data está nos autos. Ela vai entrar num bate-boca com a vossa excelência. Faço a palavra... Não, já pedi respeito, né? Está tudo tranquilo. Só peço que não intervenham mais na fala dos outros. Boa! Não, vocês viram aí, Vitor, a chabuletada que ela tomou do ministro, cara? Não, ela requerendo entrar no assunto que não tinha nada a ver com a questão lá das mensagens vazadas. E aí ela foi cobrar dizendo que... Porque ele tem que responder tal, tal, porque... Aí ele perguntou. Peraí, eu não estou me desviando do assunto. Tem alguma mensagem vazada referente àquela data? Não, não tem. Então pronto, é a senhora que está se desviando. Cara, e por último, aquela dele. Não vou, né? Vou... Fale, fale, fale. Fique à vontade. Gaste a língua. Gente, me fala... Olha, cara... Não, gente. Não tem condições de você assistir um negócio desse sem dar risada, não. Eu falei pra vocês que o Moro ia dar o show de bola. Cara, Maria do Rosário, hoje ela vai dormir naquela cama dela. Assim, ó. Pra um lado e pro outro ainda vai cair da cama, porque... A tirada que o ministro deu nela não está inscrito, gente. Não está inscrito. Ministro Sérgio Moro, parabéns. Soube lidar com a situação de um jeito assim, ó. Vocês veem como eles são, né? Eles fogem do assunto. Ela já queria aproveitar o incêndio e puxar pra outra ponta lá do processo do Lula. Tanto que o ministro disse o seguinte, olha, tem alguma mensagem vazada referente a essa data? Não, não tem. Então pronto. A minha parte está nos autos. Confere lá. Pronto. Simples assim. É a senhora quem está saindo do assunto. E outra coisa. A questão de ordem. Gente, não tem questão de ordem na CCJ ali como ela pediu. Não existe. E outra. Você viu que o presidente da mesa ali na hora matou ela ali, né? Já se ligou que a ideia dela era fazer obstrução. Vocês prestaram atenção já numa coisa? Toda sessão que tem Maria do Rosário, tem Glaze Hoffman, Jandira Feghali e Erika Kokai. Teve qualquer uma dessas? É a sessão mais conturbada do dia? Já prestaram atenção? Se não tiver elas, a sessão tem até as suas relevâncias, que é natural, debate, mas passa tranquilo. Agora, teve elas duas... Elas duas não, acho que são o quê? Maria do Rosário, Glaze Hoffman, Erika Kokai e Jandira Feghali. Teve essas quatro aí, o quarteto fantástico, né? Da pilantragem? Teve o quarteto fantástico da pilantragem? Basta só uma. É o suficiente pra acabar com a... Você vê ela ali fazendo aquela bagunça lá, aquele nó. Ela exige as coisas, mas ela mesmo nem ela se dá o respeito, nem procura respeitar o ministro. Eu achei legal que ela falou assim, é, esse que está aí, ainda como menino, como se o meu Moro fosse sair amanhã. Gente, pelo amor de Deus, cara, fala sério, chora, sonhar não tem problema, Maria do Rosário. O sonho é livre, a questão é que o Lula continua preso e não vai sair de lá nem tão cedo. Canal Brasil Notícias e dá-lhe Moro neles!